Um mundo onde há antagonismo, onde se uma coisa não está certa, ela está errada, se não está escura, está clara, não podemos ver as coisas no seu meio, não podemos viver as coisas no seu meio termo, há sempre uma disputa, uma polarização do poder na sociedade. E aí, nós temos então essas noções dominantes, eu vou acelerar, porque isso daí eu vou disponibilizar para que todas possamos ter via o próprio Congresso, mas eu queria falar que o início do trabalho com os homens teve resistência de ambos os lados, dos homens e das mulheres. Das mulheres, claro, por causa da própria situação histórica de dar toda a prioridade ao trabalho com as mulheres. E essa bandeira é uma bandeira válida e uma bandeira até hoje bastante importante na nossa sociedade. E com os homens, a questão da própria resistência. Não, eu não sou um homem machista, eu não sou um homem que comete violências contra as mulheres. Mas, infelizmente, não basta não ser violento. A questão que mais implica no nosso trabalho é desconstruir o próprio silêncio, a própria omissão do homem com outro homem que pratica essa violência. Com certeza, qualquer homem aqui que está presente aqui já viu e já presenciou algum ato de agressão contra outra mulher. E aí a importância de chamar a militância, ao ativismo, que isso não é o papel do homem. Então, nessa situação, a gente pode perceber que não basta ficar parado. É preciso agir, é preciso contribuir para o fim dessa violência. Quando eu comecei a trabalhar em campo, no campo social, era uma pesquisa realizada para a prevenção de AIDS, DST, na cidade de São Paulo. Isso foi bem interessante porque, na universidade, reunindo vários alunos de diversos cursos, se montou uma equipe para fazer esse mapeamento. Isso na epidemia da AIDS foi muito importante. E nosso grupo, que passava noites e noites pesquisando, fazendo questionário, levantando dados, nós ficamos conhecidos na faculdade como os putólogos. porque tivemos acesso a várias realidades na noite de São Paulo. E uma delas eu levantei, peraí, mas a gente não conhece uma realidade. Qual é? A realidade do cliente. Então, vai eu começar a fazer entrevista com os clientes. Imagina o desespero. O que é pegar o cara antes do programa ou depois do programa. Foi um absurdo. Foi muito enriquecedor para mim. Mas foi muito bom também porque a gente começou a abrir um espaço onde não existia espaço. Onde um espaço, geralmente, era silencioso. Era um espaço em que ninguém tocava. Então, a partir desse momento, das questões de masculinidades, nós percebemos um deserto. Um deserto de informações, um deserto onde este homem, para resolver qualquer conflito, se comportava de três formas. Uma tinha o tipo do homem Romy Simpson. Aquele que todo problema é sempre da margem. Então, tudo aquilo que acontece na vida dele está com a mulher, com a sua companhia. Depois, nós conhecemos um homem Tarzan, que quer resolver as coisas pelo grito. Onde tudo, né? É só basta ir a chita e a ingênua da sua Jane, ficava lá sempre sorrindo para ele. E, por último, o Shrek. O homem ogro que quer resolver as coisas do seu modo, da sua visão. E, com isso, com essa pouquíssima bagagem, a gente começou a fazer as intervenções com os homens autores de violência na cidade de São Paulo. Mais especificamente, em Santo André. Por que eu falei autores de violência? Por quê? Justamente é para desconstruir esta imagem do agressor. Ele é autor de uma violência porque a gente queria identificar em que lugar, em que momento, qual a razão. Porque o agressor passa a ideia que ele é agressor 24 horas por dia contra toda e qualquer pessoa. A partir do momento em que eu chamo autor de violência, eu estou identificando o lugar social e como intervir a partir de um momento nesse conflito. É lógico que nós temos alguns agressores 24 horas por dia e agride qualquer pessoa, agride o faxineiro, agride a secretária, agride todas as pessoas. Mas, especificamente, o autor de violência contra a mulher tem um modo desoperante, tem um conhecimento. E isso era necessário para que a gente pudesse, então, fazer uma intervenção. E o nosso projeto em Santo André começou a se espalhar para a cidade de São Paulo. Nosso projeto começou a identificar, então, que esse homem que atua em determinado momento como um pai de família, como um bom funcionário, como um excelente amigo das pessoas, em um momento ele é autor de violência. E ele precisa ser identificado com isso para que ele também possa se responsabilizar desse ato e, assim, de certa forma, recuperar a sua convivência cidadã com outras pessoas e, principalmente, com outras mulheres. Nesse sentido, a partir do momento em que a gente começa a trabalhar e tirar e identificar esse homem como que a violência não é uma doença, não é causada por álcool e por drogas, pois muitas das culturas agora que estão chegando em nosso país devido ao processo de imigração legal ou ilegal não fazem uso de álcool e drogas, mas são tão violentos quanto. Talvez por causa da cultura, por causa da religião. E os nossos resultados têm sido bem interessantes e significativos. No projeto Tempo de Despertar, na cidade, de Taboão da Serra, coordenado por mim e pela doutora Maria Gabriela, promotora de justiça, nós conseguimos reduzir a violência de cerca, que era muito alta, de 89%, para apenas 7% nesses homens que participam durante 12 encontros semanais por duas horas. Não é apenas uma roda de conversa, uma coisa é baseada, então, em alguns princípios e em algumas situações onde a gente coloca a vivência no lugar da racionalização. A gente faz um trabalho baseado numa metodologia, Pichet-Rivier, onde a gente coloca conflitos para que eles possam resolver esses conflitos e ir avaliando o seu comportamento no dia a dia. Atualmente, nós estamos trabalhando com... No ano passado, trabalhamos com 30 homens e houve apenas um caso de reincidência, onde essa reincidência provavelmente estava ligada com a situação da dependência química. Então, por isso, é importante o trabalho, uma forma de... uma pista para diminuir a violência contra as mulheres é trabalhar em rede. E aqui a gente tem algumas pessoas muito ricas como a doutora Rose, da qual eu sempre venho me aproximando e há muito tempo fazendo um trabalho para que haja uma comunicação. Porque é importante dar o feedback para a mulher. Porque, geralmente, aquele senso comum não vai dar em nada, nunca vai acontecer nada, não adianta denunciar. Pelo contrário, adianta sim. Adianta denunciar, adianta finalizar o caso. E aqui também venho agradecer o apoio do Instituto Avô, porque tem compreendido que cada vez mais é importante investir tecnologia, metodologia nesse trabalho, pois, de fato, esse trabalho rompe com esse ciclo de violência que foi apresentado ontem e coloca esse homem como responsável pelos seus atos, pela sua cidadania e resgate da dignidade humana. muito obrigado. Queria, então, agradecer ao Sérgio pela sua apresentação. Nós temos cerca de 23 minutos para o debate que vai até a uma aqui pelo meu relógio. Eu só queria fazer alguns pequenos comentários, assim, bem rapidamente, para a gente abrir para o público. Como eu disse, acho que as intervenções se complementam e tem uma linha, me parece, bastante comum entre esses argumentos. Desde a perspectiva da abordagem da prevenção e dos fatores de risco na construção das masculinidades, que você trouxe, Sérgio, que a Fiona trouxe também, e os casos específicos, também vinculando essa questão dos homens autores de violência. E eu acho que no Brasil, e aí me chamou muito a atenção a intervenção da Diana, desse vasto número de programas de intervenção para reduzir violência, como que no mundo 27 experiências apenas foram consideradas, digamos, promissoras para isso. como ações promissoras de intervenção, de prevenção e que, de fato, podem reduzir. E chama a atenção essa questão do trabalho nas comunidades e no trabalho em rede. Então, que é uma perspectiva que a Lei Maria da Penha tem, mas que eu acho que ela é muito pouco focalizada. E, por outro lado, a necessidade de avaliação desses programas e dessas intervenções. Eu acho que no Brasil a gente tem, por exemplo, uma análise, já tem uma literatura feminista sobre delegacias de mulher. Então, eu acho que a gente precisa construir outras análises e de uma intervenção que não funcionar. É isso que, positivamente, pelo menos, não na perspectiva com que foram pensadas. e como o sistema de justiça é um meio talvez menos eficaz, e a gente tem visto isso cada vez mais, menos eficaz de abordagem para a temática da violência contra as mulheres. Então, eu acho que são reflexões extremamente importantes para a gente abrir o debate. Para quem quiser, a gente pode fazer, então, sei lá, um bloco de três intervenções, responde, depois, sobra mais tempo, a gente faz mais intervenções. Pode ser? Quem é que tem um microfone por aqui? Tem uma pessoa inscrita. Como é que a gente vai fazer? Tem algum microfone aí? Está sem. Então, vai ter que fazer... Ah, pode ser. Então, por favor, aqui, então, vai ter que descer para fazer a intervenção aqui, porque só tem esse microfone e necessita da tradução. Oi, obrigado. Uma pergunta para a Diana. Nós, no estudo que vocês fizeram, vocês olharam essa ideia de, digamos, intervenções judiciárias, por exemplo, medidas de proteção, se um país tinha, se foram usadas, se isso tinha algum impacto e também, por exemplo, aumento de penas, se tinha algum efeito dissuasório na violência autista. Obrigado. Três perguntas. Tem uma aqui depois. Pode se apresentar. Tá, então, vou me apresentar. Eu me chamo Heloísa, sou coordenadora de política para as mulheres aqui do governo de Brasília. E eu vou falar, esclarecer, a respeito do nosso programa de atendimento aos autores de violência. Nós temos, desde 2003, os núcleos de atendimento, vai ser bem breve, os núcleos de atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica. O primeiro foi na cidade de São Lombar, que é no Distrito Federal, e hoje temos nove núcleos desse. E a metodologia é um pouco diferente do que você colocou na sua intervenção, a intervenção com a universidade, enfim, a gente faz um acompanhamento psicossocial em 12 encontros, com intervenção em questões de gênero, papéis sociais, periódipos de gênero, comunicação não violenta, dentre outros. Então, a gente tem uma metodologia específica de trabalhar com os autores. E esse núcleo é vinculado à nossa coordenação de enfrentamento à violência, que, junto com a gente das políticas pelas mulheres, trabalha em conjunto e que tem um termo de cooperação, como é que é feito, só para finalizar, um termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, com a secretaria maior dentro dessa organização, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e as mulheres também estão juntos, Direitos Humanos e Igualdade Racial. Então, o Ministério Público com o Governo de Brasília tem esse termo de cooperação técnica, que, no momento, está vigente até outubro de 2018. E aí, os entes querendo podem, claro, prosseguir com esse termo. O que é esse termo? Rapidinho, está só para terminar. O termo faz com que o Ministério Público encaminhe em audiência, no caso, o juiz e o Ministério Público, os homens para esses núcleos de atendimento e nós, como profissionais da Psicologia, do Serviço Social e do Direito e a Pedagogia fazemos as intervenções nesses 12 encontros. Obrigada. Quero cumprimentar a todos pelo trabalho, é excelente, extremamente cumprimentar. Eu sou Sandra Ornella, sou delegada de Polícia da Delegacia de Mulheres de Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São João de Meriti. Minha pergunta está relacionada, eu acho que é principalmente a Mariana, a Fiona e o Sérgio. O que ocorre? A gente sabe que o sistema de justiça é um sistema marcado pelo patriarcado, então todas as suas intervenções são ligadas a isso. Contudo, o que a gente verifica aqui com a Lei Maria da Penha, que a maior parte das condenações que são crimes de ameaça ou lesão corporal, são crimes que não têm penas altas e normalmente os réus são primários e etc., fica sempre no mínimo e isso acaba com a suspensão condicional do processo. Então, normalmente, as condenações elas não geram encarceramento. a preocupação de trabalhar esse período de suspensão condicional e trabalhar outras formas de substituição ou alguma outra forma que possa ser também uma prevenção secundária. Outra coisa, quando a gente fala, a gente sabe que essas intervenções ligadas ao direito são intervenções marcadas por esse patriarcado, a gente sabe que a sociedade também é marcada por ele e a gente sabe que os policiais, tanto homens quanto mulheres, dentro de instituições policiais, elas também reproduzem essa ideia patriarcal, inclusive as novatas elas querem fazer parte do grupo e nessa necessidade de aceitação, muitas vezes elas repetem o discurso machista e daí os problemas que a gente tem relacionado ao atendimento. E aí o que eu queria é pedir uma reflexão sobre isso e a possibilidade desse trabalho, Sérgio, que vocês fazem com homens de se voltar também para o ensino policial porque o que a gente verifica é que não adianta você falar racionalmente, é necessário que você repense isso e que trabalhe realmente com sensibilização e não só com informação e aí está ligado com aquela coisa de falar com aquele com o qual você não concorda, de falar com aquele que você de certa forma repudia a sua ação. Obrigada. Vou passar aqui na ordem das perguntas. Sérgio, eu queria também que você pudesse responder, você disse que vocês baixaram a violência de 89%, 80% para 7%. Que metodologia foi usada? Como é que vocês mediram isso? Então, Diana, você quer começar? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Evaluar a eficácia das leis e do sistema judicial é um pouco difícil porque não encontramos grupos de controle. Então, nessa específica revisão da literatura estávamos mirando como se fazem intervenções onde há um grupo de controle e muitas vezes as leis são aplicadas ou se devem aplicar a nível nacional. Mas o que encontramos foi que foram os resultados de aplicar a lei e quais são as diferenças especialmente em países de altos ingresos onde há leis federales mas também leis estatais que são diferentes. Então, nos Estados Unidos encontramos a maioria de avaliações foi de um resultado específico de processo de justiça que faz que os agressores de violência de pareja vayan a um grupo de apoio psicosocial obrigatório por três meses como parte de sua condena. De pronto não vão ir à cárcel mas eles toca ir a esses apoios psicosociales. Há 33 evaluações que miram os resultados desses grupos de apoios obrigatórios como parte da sentença que se faz através de leis específicas em certos estados nos Estados Unidos. nenhuma funcionou. O nível de recidivismo foi altíssimo e o que nos mostram essas evaluações é que a vezes nos Estados Unidos a os homens les tocaba pagar por assistir a essas sesões de terapia então aumentava o estresse econômico na casa e isso resultava em violência na pareja. não se fazia um controle ou um seguimento se eles iam ou não iam então iam nas primeiras duas sesões e depois nunca voltavam e depois quando iam a evaluar se a violência seguia havia reportes de que continuava a violência mas mas coisas podem funcionar e não quero alargar a resposta que se captamos na nota que mostré de segurança lei e justicia aí estão todas as práticas prometedoras mas a verdade ainda estamos aprendendo muito de qual é a forma mais efetiva de implementar as leis e acabar com a impunidade para que realmente tenha um efeito em reduzir a violência que estão sentindo ou sofrem as mulheres Bom, em relação a essa questão dos pequenos atos de violência ou seja que eles ocorrem ou ameaçam eu voltar ao que eu falei sobre a questão da natureza repetiva de violência doméstica isso é um problema dentro do sistema de injustiça ou seja uma lógica de direito civil onde realmente se enfatiza um ato um fato isolado e tenta tratar dessa questão porque obviamente é um padrão de violência e em outros países se trata da violência doméstica de uma maneira bastante mais orgânica por exemplo a Suécia onde é concebido como um crime contra a autonomia e liberdade da mulher e aí se podia colocar uma série de fatos vinculados dentro dessa categoria dessa concepção da violência então eu acho que há limitações da América Latina dentro da lógica do sistema de direito como está e sair dessa lógica ou você tem que mudar as leis tem uma concepção um pouco mais orgânica do que é a violência doméstica mas dificilmente você vai fazer dentro dessa lógica por iluminante ou você trabalha junto com muitas agências por exemplo se um cara comete o leis da corporal leve uma ameaça a intervenção que se faz com um grupo de autores com terapia com sei lá e muito mais importante realmente naquele momento do que a atuação do sistema de justiça criminal e um dado que eu acho interessante na literatura diz que os homens não são todos iguais então o impacto dele ser preso e levado perante um juiz tem um impacto diferente dependendo do que ele é e a concepção de masculinidade que ele tem então os homens que são mais conformistas levam um susto levam em sério acho que é muito sério ter assim uma suspensão convencional mas para outros homens mais marginalizados esse é o segundo na literatura não estou referindo somente ao Brasil mas como global que reforça a ideia de ser marginalizado ser marginal ser uma pessoa que se identifica como uma pessoa violenta fora da lei etc e então muitas vezes como a Diana falou que tem muitas intervenções que tem efeitos contraditórios então dependendo do autor a concepção de masculinidade e a relação de violência que ele tem pode ser um efeito com o presidente contrário do que tem com outra pessoa só isso o trabalho de Brasília acho muito significativo impactante porque é bem já realizado o trabalho que a gente realiza em São Paulo assim como no Rio de Janeiro e em outros lugares em São Paulo pelo menos a gente tem uma parceria com o fórum criminal da Barra Funda e isso foi se crescendo esse fórum esse acordo esse convênio ainda tem que se tornar uma política pública do município onde esse homem ele é encaminhado para o cumprimento de dois encontros em uma com